Cozinhando com Lapada Lapada e Vianagás Eu estou aqui para participar da promoção do mil reais da Vianagás cozinhando com Vianagás e Lapada Lapada que é o Anieri Fernanda do bairro Engordador Hoje estou preparando uma panqueca de carne moída com arrozinho Eu tenho meu cartãozinho de fidelidade todo mês eu compro só do Vianagás Criente Fidelidade Vianagás Quero muito ganhar o mil reais do Vianagás Vem almoçar comigo Vianagás Vamos publicar os 5 melhores vídeos das nossas redes sociais e com mais curtidas, compartilhamento e visualizações vai ganhar mil reais em dinheiro